E aí galera, beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui umas paradinhas que a gente fez aqui na Tiguan Depois a gente mostra aí os vídeozinhos bem detalhados de como que ficou Só pra saber como que tá a atualização, o pessoal tá pedindo pra gente postar uns vídeos aí E acaba que o tempo tá bem corrido Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o que a gente instalou a janela, né? A gente instalou aqui, ó, os pedal shifts, deixa eu ligar a luz aqui do interior Pedal shift aqui, ó, pra passar marcha Instalamos aqui também, ó, o manômetrozinho da Gred, de pressão de turbo Mas tá faltando o boost tape, pra gente poder medir a pressão do turbo Instalamos também o difusor de escape aqui, ó A gente abre e fecha o barulho na hora que a gente quer Aí, ó, toda vez que a gente liga a chave aqui, ó O manômetrozinho faz essa animação, ó O brilho aqui tá meio alto, tenta diminuir um pouco aqui pra mostrar melhor Faz essa animaçãozinho Aqui também ele mostra a voltagem da bateria, como é que a gente adaptou ele aqui Deu um trabalhinho, galera, pra adaptar isso aqui Mas, gravei um vídeo pra vocês, ó Só pra mostrar como que é a instalação disso aqui Instalação elétrica, instalação de pressão Muito simples Agora, instalação pra deixar ele aqui nesse estilo aqui na Tiguan Foi... foi sufoco, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês o difusor, né? Liguei o carro Luzinha da ejeção, ó Apagou, né? Claro, a gente passou o scanner O scannerzinho tá aqui plugado Tava fazendo um log aí de pressão de turbina Assim o barulho tá original A gente aperta aqui, ó Deixa eu ligar o farol lá pra mostrar melhor O farol aqui não é a nossa parede lisa Mas isso aqui a gente vai entrar um template aqui bem legal aqui A gente vai fazer E a outra parte Vai ser uma parte branca pra fazer as medições aí certinho O farol da Tiguan Como é que ficou bom depois de... A gente trocou aqui as lâmpadas de LED Ficou muito bom Bom, a iluminação, né? Agora vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó Aperta o botãozinho open Aí a gente fecha Uma coisa que tá me incomodando bastante É a questão Que tá fazendo um barulhinho Depois que a gente instalou o downpipe aqui nela Ela tá fazendo um barulhinho Quando a gente tira o pé do acelerador Ele faz a vibraçãozinha da varita da Westgate Mas existe um clipe de turbina exatamente pra isso Olha quem tá aqui, ó Você quer entrar aqui, né? Ninguém vai embora, não Pra ficar tranquilo Só tô aqui gravando vídeo Essa é mala, né? A gente tá aqui no site Que eu tô gravando vídeo aqui pra vocês Só pra tá atualizando Ó, felicidade Um bichinho de ficar solto Essa aqui é aquela que fica presa sempre lá Curte bastante aqui ficar com os carros Com a gente, aí Olha a alegria Muito bom isso, né, galera? Tem gente que não ia deixar não Mas carta pra gente usar, né? E gravar conteúdo pra vocês Se não for pra isso, não vale nem a pena Mas vamos lá Vamos mostrar aqui também, ó Toda vez que a gente desliga a chave aqui Ele também faz a mesma animação Exatamente a mesma animação Quando a gente desliga a chave Aqui, ó Desliguei a chave Ele faz essa animaçãozinha Parece uma bomba relógio, né? Maneiro demais Sempre quis ter isso aqui nos meus carros Hoje eu tive a oportunidade de ter E tô curtindo bastante Gente que não fala que é fuleiragem e tal Mas eu acho bem legal Mais uma coisa também Que eu também não curti Foi o barulho do difusor Como a gente colocou direto na saída da turbina O downpipe de 3 polegadas Que elimina catalisador Ou elimina o outro intermediário Que tem bem no meio Depois do catalisador Ficou um barulho bem Com a ressonância bem alta E mais A troca de marcha, galera Ficou sensacional Olha, chega daqueles pipoca Igual o Jetta faz aí Na hora que troca de marcha Aí Mas eu vou mudar o difusor Vou postar um vídeo Vou postar um vídeo Depois andando Com o difusor Do jeito que tá A ressonância que dá Talvez o vídeo não capite legal aí E depois eu posto um vídeo Com outra parte Que a gente vai colocar o difusor Depois do intermediário Antes do intermediário Não Depois do intermediário final Existe o intermediário E existe o abafador final A gente vai colocar Antes do abafador final E depois do intermediário E vamos ver se o barulho vai mudar Mas a princípio é isso aí Espero que vocês curtam aí Como que ficou A questão do difusor Vai ter o videozinho Da instalação dele também Que a gente fez O downpipe Algumas partes Que a gente instalou E a instalação completa Desse manômetro Que ficou Massa demais Ficou Parecendo o original Beleza E aqui também Como que ficou As luzes internas Ficou muito boa A iluminação interna Desse carro A cor É muito bonita É um 5200k Mais ou menos Muito legal E você está aí Né? Hein? Falou para a galera aí Gosta, né? Então galera Se você não é inscrito No nosso canal Se inscreve Fica ligado aí Para receber Os nossos vídeos As nossas notificações E é isso aí Tamo junto Fiquem na paz Um bom final de semana Um abraço